Quem olha para ela consegue identificar um pouco de vaidade. Muito comum nas moças de 20 anos de idade. Mas Bianca Carvalho passa longe de ser apenas mais uma das jovens desse país. Aos 13 anos, ela escreveu um livro infantil. Aos 16, ela fundou uma ONG. Através do lançamento do meu livro, como eu criei peças infantis, eu tive a ideia de montar um projeto cultural, com aulas de teatro, modelo, desenho. Foi a partir daí que surgiu a ONG. A Organização Não Governamental Mundo Novo da Cultura Viva funciona em Mesquita, na Baixada Sulimense, e atende a 111 crianças de 2 a 14 anos de idade. É aqui, nessa casa de dimensões pequenas, que esses jovens aprendem a ler e escrever, e a somar e subtrair. 5 vezes 2? 10! 5 vezes 4? 20! 20! Hoje nós estamos com creche para a escola de 26 anos, complementação escolar, que tem teatro, inglês, artesanato, uma série de atividades. Nós temos alfabetização de jovens e adultos, e agora também nós estamos com a escolinha de futebol, de vôlei e de basquete. O espaço pode não ser o mais apropriado, mas a intenção é a melhor possível. É aqui, nesse quintal, que as crianças da primeira a quarta série assistem às aulas. Como é que fica isso aqui quando chove, Bianca? Olha, quando chove é muito complicado, porque muitas aulas têm que ser suspensas, né, na verdade. Não tem jeito? Não tem jeito. Não tem como, porque isso aqui alaga tudo. A ONG sobrevive de doações e conta com a ajuda de 15 voluntários. Mesmo assim, a Mundo Novo da Cultura Viva, por vezes, passa por dificuldades. Nós temos muitas dificuldades na parte financeira da ONG, na alimentação, que no caso é a complementação, assim, de carne, leite, lanche, isso a gente tem muitas dificuldades também, material escolar, enfim, nós precisamos muito de ajuda, nós temos muitas necessidades, assim, de recursos, de tudo que você imaginar. Bianca não desanima. A cada dia, ela tem uma nova ideia. Recentemente, a Mundo Novo da Cultura Viva lançou uma nova campanha para arrecadar dinheiro para a ONG. Nós lançamos a campanha Por um Mundo Novo, na qual vem com a nossa linha de produtos, né, que são blusas, a mascote da ONG, que é uma bonequinha, a Gabriela, personagem do meu primeiro livro, e produtos artesanais produzidos pelas crianças, né, onde nós estamos levando a nossa companhia de teatro, que é a Companhia Arte Liberta, para os Sesc, para os Teatros do Rio, para poder estar arrecadando fundos para a nossa instituição, né. Ao longo dos quatro anos de vida da ONG, Bianca nunca pensou em desistir. Para ela, a recompensa sempre foi grande. A gente tem uma satisfação muito grande quando a gente vê o trabalho e as sementes que a gente produz na vida de cada criança. Quando uma criança aprende a ler, nas formaturas de fim de ano, que é uma emoção, assim, quando as crianças vão já para a primeira série, quando as senhorinhas já aprendem a ler. Isso, ver o sorriso no rosto de cada criança já é o nosso presente, assim.